A família que teve a casa invadida e incendiada por um homem desconhecido ainda tenta entender a motivação desse crime. A família perdeu tudo e segundo informações dos peritos, os peritos informaram as vítimas que essa casa vai ter que ser demolida. A estrutura está toda abalada, toda danificada. Vamos entender a história com a Camila Rodrigues e enquanto estiver passando a reportagem, vai aparecer ali um pix para você ajudar essa família a recomeçar a vida. Vamos ver. A Eliane volta na casa e olha o que restou depois do incêndio. O carro que ela tanto gostava foi totalmente destruído. Uma cena que para ela é desesperadora. Para mim ver a minha casa desse jeito, o tanto que o meu marido lutou para estar do jeito que está hoje, é muito difícil, é muito complicado a gente ver a casa da gente desse jeito e a gente não saber o que a gente vai fazer da vida da gente agora. O incêndio, segundo a Eliane, foi provocado por um homem que ela não conhece e que invadiu a casa e a agrediu. Eu ouvi barulho no telhado. Depois de umas meia hora que o meu marido já tinha ido trabalhar, os meninos tinham saído. Só que aí eu fiquei assustada, só que eu pensei que poderia ser calango ou gata andando em cima do telhado. Aí quando eu estava na pia, a pessoa me puxou pelo cabelo, perto da cozinha lá, e bateu a minha cabeça duas vezes. Foi na hora que eu desmaiei. que eu desmaiei, que eu... Tudo só a fumaça, só a fumaça. Aí eu vim me arrastando de lá até aqui, que eu consegui chegar até aqui no concreto e comecei a gritar, pedir socorro. Aí os vizinhos pegou e acumulou aqui na porta, foi onde que eles arrebentaram o portão e me tiraram daqui. Eliene mostra os machucados pelo corpo. São ferimentos das agressões e do esforço que ela teve que fazer para sair da casa em chamas. Os bombeiros foram acionados e fizeram o combate ao incêndio e o atendimento à vítima. A vítima já estava na calçada, do outro lado da rua, estava deitada, estava bem confusa, mas ela estava responsiva. Ela conversou com a gente, começou a explicar, apontou os locais onde tinha as dores. Aí a guarnição da UR já fez esse primeiro socorro, já imobilizou e levou para o hospital lá no bairro Goiá. Como não tinha mais ninguém aqui, nós fizemos o rescaldo, gastamos mais ou menos 2.400 litros de água. Vantuir, marido da Eliene, tinha acabado de sair de casa para o trabalho. Quando soube da casa incendiada, ficou em choque. É muita decepção, que nem a gente tenta trabalhar com honestidade, seguir sempre certinho, para poder não acontecer nada disso, e acontecer uma fatalidade dessa, é complicado. Eu não sei nem o que pensar, nem o que passa pela cabeça. Infelizmente, eu estou cego de pensamento. Segundo a vítima, o criminoso subiu no telhado e conseguiu descer por essa escada, que dá acesso àquele alçapão, que é utilizado pelo Vantuir para guardar os materiais. Depois que ele desceu, ele conseguiu ter acesso ao interior da residência. A Eliene acredita que esse crime tem a relação direta com uma briga que ela já teve com o morador aqui do bairro. Tem uma pessoa aqui que a gente entrou em desentendimento por alguns fatos, e essa pessoa me ameaçou. Me ameaçou, ameaçou a minha família. Como ele estava envolvido com droga, a mãe dele me pediu para guardar os documentos pessoais dele, que foi a própria polícia que entregou em minhas mãos. E nesse dia que ele fugiu, que ele foi internado, ele fugiu da UPA, ele veio bater aqui no portão de casa. Todas as informações foram passadas para a polícia civil que investiga o caso. Há indícios, na verdade, de que foi um crime e que inclusive que possa ter sido uma tentativa de homicídio. Porque pelos relatos iniciais que nós temos até agora, é que essa vítima já teria sido ameaçada. Nós estamos com os policiais em investigação nesse momento. Peritos analisaram a parte estrutural da residência e disseram para a família que a casa precisa ser demolida. O fogo superaquece os ferros, aí ele perde as propriedades e ele começa a enferrujar e começa a degradar o cimento. Vantuíra até pensa em começar tudo de novo do zero, mas em outro lugar. O sonho da gente é sempre ter a casa própria. Foi destruído e aqui não construir um sonho em cima de outra coisa de um sonho que já foi destruído, mas antes recomeçar de outro lado. A casa fica no residencial São Marcos. A Eliane ganhou o lote de presente da mãe e foi construindo de pouco a pouco. Todo o esforço de 15 anos foi destruído em uma hora. Agora, a família precisa de ajuda. Você aí de casa pode doar roupas, sapatos, móveis, eletrodomésticos e dinheiro. E aí E aí